Olá, amoras! Oi! Hoje eu tô aqui com a minha amiga Arielle e a gente vai fazer o desafio Leitura Labial. Pra quem não sabe, cada uma vai estar com... Não, cada uma não, né? Eu vou estar com um fone de ouvido com música bem alta e aí ela vai escolher uma frase dessa caixinha que minha mãe escreveu, a gente não sabe o que que tá escrito e ela vai... vai falar a frase pra mim e eu vou ter que ler os lábios dela, né? Pra ver se... Aí vamos ver quem vai acertar, quem vai errar. Então, quem que mais quer começar? Pode começar. Tá. Ó! Não pode ir, né? Ai, meu Deus. Eu tomei café, comi bolacha e comi bolacha e comi café e comi café e comi... Eu comi uma banana com minha mãe. Não. Eu... Tomi... Comi... Tomei... Tomei... Café... Banho... ... Eu tomei Café 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 Eu tomei café E comi bolacha Não, peraí, peraí Eu tomei café Eu tomei café E comi bolacha No café da manhã Isso Tá Eu comi Cebolas empanadas no amor Eu Comi Cebola Sabão Cebola Sabonete Cebola Framboesa Cebola Sobremesa Cebola Eu comi cebola Eu comi cebola Eu comi cebola Empanada E batata Empanada Empanada Eu comi cebola e batata Eu comi cebola empanada Você tá falando de você uma mistura de banana e batata Batata Eu comi cebola empanada Eu comi cebola empanada Eu comi cebola empanada Para que time de futebol você Nossa Onde você Meu nome Para que Para que Para que Para que Eu que Ela que Que Para que Para que Para que Para que Para que Chimpanzé Chime De pé Chipe Chime Chipe Chipe Chime 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 de futebol 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 Futebol Você Torce 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 Isso Para que time de futebol torce Isso Ah, não pergunta Não pergunta Para que time de futebol torce Eu Gosto mais De vestido De vídeo Vestidos Do que de calças Do que de camisa Calça Isso Olá Consegui dois Quantos ela conseguiu? Eu consegui Eu tomei café E comi bolachas no café da manhã Eu consegui Eu consegui todos Menos esse Eu comi cebolas empanadas no almoço Que ela pensou que era batata Mas, gente Eu comi cebolas e batatas Cebolas empanadas Nada a ver, né? Tá, agora É a minha luz Aí você ajeita aí para ficar mais alto Dá para ouvir aqui Você gosta de corrida de frango? O que? O que? Você gosta? Eu gosto de cenoura De cenoura? Sanduíche Sanduíche? Eu gosto de sanduíche Você gosta de sanduíche de frango? Eeeeeee Pô, Amara Acho que ela está melhor do que eu O cavalo Branco Branco Não É O cavalo branco não é preto Eeeeeee Eu sou boa nisso Eu não sabia O que? O que? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Hoje A noite? Ah não, gente! É muito claro que ela tá falando Tipo Eu vou parar de mexer minha boca tão rápido Mexe menos Macaco Come a boca da banana? Não Come o que? O macaco come alguma coisa da banana O macaco come a ponta da banana? O macaco Come muita banana Vamos lá, vai, 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 vai fazer isso aqui comigo Tá É ótimo pra saber Ah, isso, mas isso é muito fácil Tá É a cara dela Vai Eu amo maquiagem Eu amo patati Abacaxi 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 Maquiagem Ah, eu amo maquiagem Bom, gente, essa foi a brincadeira Tomara que vocês tenham gostado Se você gostou, curte, compartilhe e se inscreva no canal E me segue lá nos meus canais do Instagram e do Twitter E do Twitter Isso, obrigada Se inscreva no canal Beijo 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 Beijo